ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Irmão de empresário do ramo de restaurantes morre em acidente de trânsito no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Operação Arquimedes, empresa Amata S.A. deve pagar mais de 50 milhões de reais por extração e comércio ilegal de madeira. Governos municipal e estadual unem esforços para manter imigrantes venezuelanos no Amazonas e dar a eles oportunidade de trabalho. Jogador do Vasco tenta agredir torcedor no aeroporto na chegada da equipe em Manaus. O Corinthians também já está na capital para o duelo de amanhã. E você vai conhecer um pouco mais sobre a história de Tefé, conhecida como a Terra da Farinha. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. A empresa Amata S.A. deve pagar uma indenização de no mínimo 57 milhões de reais por danos ambientais. O motivo? Extração e comércio ilegal de madeira. As investigações foram intensificadas durante a Operação Arquimedes da Polícia Federal, Ministério Público Federal. A Polícia Federal cumpriu 109 mandados de busca e apreensão nas duas fases da Operação Arquimedes. Foram apreendidos mais de 470 contêneres com madeiras ilegais só aqui em Manaus. A empresa de exploração e comércio de madeira Amata S.A., uma das poucas no país, certificadas pelo Conselho Brasileiro de Manejo Florestal, foi indiciada por danos florestais. Segundo as investigações, ela emitia documentos falsos de certificação da madeira. O produto era vendido ilegalmente para a Europa, Ásia e América do Norte. O Ministério Público recebeu todo o material probatório colhido pela Polícia Federal, mediante decisão judicial, autorizado com o partilhamento de dados na última semana. E a partir dessa análise, verificou-se a necessidade de ajustamento com relação a essa empresa e todas as demais que vão ser objetos de responsabilização nas próximas semanas. A Amata S.A. deve pagar uma indenização de 57 milhões de reais. Pelo menos 70 empresas são investigadas em relação ao DOF, Documento de Controle do Fluxo de Produtos Subprodutos Florestais de Origem Nativa do Brasil. É esse documento que aponta a espécie, a quantidade e a origem da madeira. A pessoa que comercializava de forma ilegal essa madeira, ela declarava, em alguns casos, uma quantidade inferior a efetivamente existente. Em outros casos, ela declarava que a madeira era uma determinada espécie e era de outra. Então, para essas situações, a gente necessita de uma perícia técnica de qualidade para esclarecer esses pontos e assim a gente ter o que a gente chama de materialidade deletiva. 22 pessoas tiveram a prisão preventiva decretada e outras 6 foram presas temporariamente. Desse total, 14 suspeitos de fazerem parte do esquema são servidores públicos. Deputados prestaram contas de gastos da cota do exercício da atividade parlamentar no mês de março. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Alex Costa. Somados os valores investidos por todos os deputados, só no mês de março, foram gastos pouco mais de R$ 666 mil. A maior parte dessa verba foi utilizada com informativos da atividade parlamentar para o consumo de combustível e também para o aluguel de veículos. Esses três itens somam um total de 62,9% dos recursos utilizados pelos parlamentares. Cada deputado recebe a chamada cota do exercício de atividade parlamentar, que gira em torno de R$ 32.600 a cada mês e que serve justamente para esses custos. Isso fora o salário do parlamentar, que gira em torno de R$ 25 mil por mês. Os gastos com aluguel de veículos e compra de combustível chegaram a R$ 231 mil. Os deputados Roberto Cidade, Carlinhos Bessa e Fausto Júnior são os três parlamentares que mais gastaram nessa categoria. Os deputados que mais gastaram no total foram Berlamino Lins, Terezinha Ruiz e Alessandra Campelo. Dos 24 parlamentares, três usaram menos de R$ 20 mil do cotão. Os mais econômicos no mês de março foram os deputados Sinésio Campos, Maiara Pinheiro e Joana Dark. No final de fevereiro deste ano, os deputados aprovaram um aumento no valor da CEAP. Antes, a cota era de R$ 25 mil. Agora, o recurso é equivalente a 75% do que é pago aos deputados federais. Volto com você. Obrigada, Alex. Nossa produção tentou contato com os deputados citados na reportagem, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. E olha, muitos venezuelanos que vêm tentar a vida no Amazonas param em presidente Figueiredo em busca de abrigo e emprego. Mas não tem sido fácil, viu? No município, apenas 10% conseguem algum tipo de trabalho. Todos os dias, essa mesma cena se repete. São venezuelanos chegando em presidente Figueiredo. Isso porque a Venezuela vive momentos de crise política e cenário de guerra. A maioria que chega ao Amazonas passa por aqui, já que a BR-174 é a única rodovia federal que liga o estado a Roraima. Este casal chegou há uma semana e conta como está a situação no país vizinho. Ele só tem contato com a família através da internet. Segundo dados da Secretaria de Assistência Social de presidente Figueiredo, estão cadastrados cerca de 326 venezuelanos. Mas esse número pode ser bem maior, já que todos os dias chegam venezuelanos na cidade. A gente também liga para a Polícia Federal para tirar os documentos deles, entendeu? A gente tem uma parceria lá junto com a Polícia Federal, que a gente leva ele dentro do carro da Secretaria de Ação Social e tira toda a documentação. Poucos que estão no município conseguem trabalho, como é o caso de Miguel, que deixou a vida militar na Venezuela para ser ajudante de pedreiro no Brasil. A Venezuela está muito crítica, está bajo recursos. Estamos esperando que salga, que cambie o governo para ir embora para lá. Hoje é muito caro, tudo é caro, a comida, tudo. Dos venezuelanos que residem em presidente Figueiredo, apenas 10% conseguem trabalho. Os demais são levados aos abrigos de Manaus. Olha, aqui na capital não é diferente. Com os confrontos na Venezuela, a tendência é que aumente esse número de imigrantes. Os governos estadual e municipal têm unido esforços para dar oportunidade de trabalho também a essas pessoas. Manaus tem sido uma das rotas mais escolhidas pelas famílias venezuelanas por conta do baixo custo de viagem e pela busca de emprego. Os imigrantes são atraídos principalmente pelo polo industrial de Manaus, mas para a maioria não tem sido fácil. A maior concentração de venezuelanos hoje aqui em Manaus é próxima à rodoviária. Hoje, 150 pessoas estão instaladas aqui com suas famílias e a maior dificuldade para eles é de arrumar um emprego. A Nígo é o líder dos venezuelanos aqui em Manaus. Ele explica que juntamente com outras pessoas está com dificuldades para arrumar um emprego, pois a documentação para ajustar demora quase três meses e mais a carteira de trabalho dois meses. Até arrumar tudo, a oportunidade já passou. Catalina Sampaio, que é chefe da Agência da ONU para Refugiados em Manaus, explica que já é feito um trabalho para evitar essa dificuldade, principalmente na emissão de documentos. Atualmente, nós temos dez estagiários na Polícia Federal. Nós também temos material, computadores, impressora, para realmente dar um suporte à Polícia Federal garantir devida documentação. E a gente tem diálogos constantes com as autoridades que têm a competência de garantir documentação e ver como a gente pode apoiá-las. O deputado federal Sidney Leite visitou esta semana os venezuelanos instalados em torno da rodoviária. Ele prometeu levar a situação dos imigrantes para a Câmara dos Deputados em Brasília. Permediar junto a órgãos como a Polícia Federal, para aqueles que tiverem interesse em regularizar a situação e que busquem a oportunidade de trabalhar. É isso que eu entendo que deve ser feito de forma emergencial. Nesta última semana, a entrada de imigrantes no Brasil aumentou por conta dos confrontos e manifestações no país. Em um único dia, quase 900 venezuelanos passaram pelo posto de triagem na cidade de Pacaraima. Em Manaus, a quantidade de venezuelanos também é grande. Nos abrigos já são oferecidos cursos profissionalizantes para que eles possam ter uma nova oportunidade. A gente tem um grande trabalho com o serviço de resíduo emigrante, com a Caritas e, enfim, a Adra também, que são atores da sociedade civil, em que a gente fornece cursos profissionalizantes, cursos de aula de português. E é um apoio para realmente garantir a integração local. A gente vê que a integração local no Brasil é uma ferramenta de proteção. A seguir, irmão de empresário do ramo de restaurantes morre em acidente de trânsito no Novo Aleixo. A gente volta já.